A campanha de vacinação contra a dengue em Foz do Iguaçu tem registrado um baixo índice de participantes. A vacina é contraindicada para gestantes, mulheres que estejam amamentando, pessoas com doença febril aguda ou imunodeficiência congênita. A campanha de vacinação contra a dengue, que iniciou no dia 13 deste mês, tem registrado uma baixa procura de participantes nas unidades de atendimento. A nona regional de saúde visou a vacinação de cerca de 48 mil pessoas, mas apenas 4.186 pessoas tomaram a vacina em Foz do Iguaçu. Ela tem como objetivo quebrar a epidemia de dengue que já começou no ano passado. Em agosto do ano passado começou o pico e nós estamos tendo 6 mil casos de dengue com 19 óbitos. E que a tendência é piorar nesse verão que se inicia agora. Então a tendência é piorar os casos graves e o número de óbitos também aumentar. As vacinas estão destinadas ao público adolescente e jovem, entre 15 e 27 anos. E tem acontecido em postos de saúde da cidade e em alguns colégios estaduais. Mesmo com a vacina indo até o público-alvo da campanha, ainda assim há uma negação para a vacinação. Com essa vacinação na escola, o índice de aceitação da vacina é muito pequeno. Muitos estudantes se negando a receber a vacina. Então, novamente, eu peço que esses estudantes digam sim para a vacina. É extremamente importante que eles façam a vacinação para que a gente possa ter um número diminuído de casos de dengue grave e, consequentemente, de óbito, como eu já havia dito para vocês. Quem quiser tomar a vacina deve procurar os postos de saúde de Foz nos horários de atendimento de cada um deles até o dia 3 de setembro.